Esse é um look todo no ouro velho, que é uma grande tendência também para o verão 2015. O esmaltado, esse é um brinco da Estela Jeromini, esse é um colar da Camila Klein. Então, Jaqueline Vargas Acessórios trabalha com Camila Klein, trabalha com Estela Jeromini. Esse pulserismo também que eu montei são peças da Estela Jeromini, toda no ouro velho e também com a cravação toda no cristal Swarovski. Muito bonito para o seu dia a dia ou também para uma festa, um compromisso, um jantar, um aniversário. Legenda Adriana Zanotto